Sei que você vai querer ser uma de nós! Vamos falar de poros e por que os poros precisam ser tampados. Tô louca, gente! Chegou o grande dia da gente resenhar esse produto aqui da Vizela, o Pore Filler, que eu já tenho aqui, amores por esse produto. Tô usando ele desde o dia que eu recebi na festa de lançamento da Vizela, que é dia 31 de agosto. É isso, gente! Lançamento novinho aqui pra vocês. E o Pore Filler é um primer que veio pra trazer mais que um primer. É um primer de cuidados e vocês vão entender. Já vou deixar aqui no começo do vídeo que eu tenho um cupom de desconto que dá 15% no site todo da Vizela. Então qualquer lançamento que você quiser comprar da Vizela ou produtos que já tenham lá, óbvio, né? Você vai usar o meu cupom GABI15 e ganhar 15%. E fica de olho que a Vizela todo mês faz promoção legal. Tipo, ah, compra tal coisa e ganha tal coisa. Assim, sempre tem brinde, gente. Então é isso. Comprem direto no site oficial deles. E qual que é a proposta desse primer? Esse é um primer pra disfarçar poros, linhas finas de expressão. Ele também promete hidratar e dar um efeito tensor pra pele. Então a sua pele vai ficar com aquela, sabe, aquela coisa meio puxada assim, depois que você faz a maquiagem. E ele também diz aqui que não é comedogênico, é hipoalergênico, hidrata e tem o grande e famoso efeito Photoshop. Estamos aqui com a caixinha dele. Olha que linda que é a embalagem, gente. Ela tem essa pegada assim desse roxinho com esse rosa. E como tudo que a Vizela faz é tudo muito bem pensado, a Vizela tem o selinho de Eu Reciclo, livre de parabeno e eles têm todos os produtos veganos e cruelty free, sem crueldade animal. E ó, aqui na caixinha tem todas as informações, ó, efeito Photoshop, disfarços poros, hidratante, ameniza linhas finas, não comedogênico e hipoalergênico. Olha que lindo que ele é. Ele tem essa embalagem bem clean, sim, gente, já sujei de base aqui, tá? Ela é toda fosca, consegue sentir? Ai, a embalagem é muito linda, tem 30 gramas de produto e ele é levemente rosado. Eu acho que isso daqui é uma influência da embalagem, porque quando você tira o produto aqui, ele é branco. Mas ele é um rosa, muito claro, que é quase branco. Ó, essa é a textura dele. Ele é mais durinho, então ele me lembra muito um primer de disfarce de poros, só que a loucura é que quando você passa, ele tem uma textura hidratante, ele é como se fosse um creme hidratante mais denso. E, gente, ele dá um geladinho delícia na pele, ó, tá vendo como ele some? E aí você vê o efeito blur e a pele hidratada. Nossa, é muito gostoso a textura, o sensorial desse primer. Nossa, sério, vocês precisam sentir isso aqui, gente. O aplicador é um aplicador simples, que é o que eu mais gosto. Ele tem esse bico dosador mais fininho aqui, pra você conseguir dosar o produto. É uma embalagem prática, que não vai vazar, ó, a tampinha de rosca. E você vai conseguir usar o produto até o final. E por ela ser mais transparentinha, você consegue ver quando o produto tá acabando e tudo mais. Então, é isso aqui. É essa coisa, assim, é o básico que dá certo. A gente vai analisar primeiramente a proposta principal desse primer, que é o visual dele, que ele diz que tampa... Ele disfarça, no caso, poros e linhas finas. O nome dele é Pore Filler, preenchedor de poros. Primeiro de tudo, vamos analisar aqui os meus poros, gente. Ó, eu tenho a pele seca, eu não tenho poros muito dilatados, mas tenho poros visíveis. O Bob vai diminuir um pouco a luz, pra vocês conseguirem enxergar melhor esses poros. Ó, tá vendo? Eles são bem concentrados aqui, ó. Esse tantinho aqui, pra eu aplicar desse lado do rosto. E o que eu faço? Como eu quero tampar os poros, eu vou aplicar assim, ó, tipo, pra ele entrar nos poros, entendeu? Não é só passar superficialmente. Aplica assim, ó, pra ele preencher de fato, como se você estivesse tampando um buraco numa parede. Ó, assim que você passa... Gente, é loucura o efeito refrescante desse primer. Que delicinha, é muito bom. Ele é muito geladinho. E o que que ele dá? Ele não matifica a pele. Não dá aquele efeito seco. Mas ele dá um efeito blur, que aí você pode falar, ah, matificou. Não, é um efeito blur mesmo, de Photoshop. Ó, gente, a gente consegue ver a diferença do lado sem o primer, onde a gente tem os nossos poros mais aparentes. E aqui a gente tem os poros disfarçados. Ele dá um resultado muito melhor quando você aplica a base. Porque quando você põe a base, quando a gente tá aqui com os poros sem a base, você consegue ver sombras e tudo mais. Então, o poro, ele fica mais aparente. Então, a ideia é você usar justamente com a base, tá? Eu vou aplicar ele no rosto todo. Por quê? Ele é um primer que também é hidratante. Então, você tem duas opções. Ou você aplica só onde você tem os seus poros aparentes, ou você aplica no rosto todo. O que eu diria? Aplica no rosto todo e foca mais onde você tem os poros, sabe? Aplica com mais capricho. Nossa, é muito delícia, cara, a sensação dele. A gente vai passar de um lado só do rosto pra poder comparar com a make. E ó, gente, que legal. Ele realmente dá um efeito blur. E a textura dele é muito delícia, cara. Agora, a gente vai aplicar a base desse lado. E ó, gente, quando você passa assim com o dedo, você vê que a base, ela vem lisinha, lisinha. Agora, vamos aplicar desse lado aqui, sem o primer. Tá vendo como tá marcando? Mas assim, ó. Esse primer, ele não promete tirar ou apagar os poros. Eu, na verdade, não conheço nenhum primer que faça isso, sabe? Ele ajuda a disfarçar. Então, ele não vai apagar 100%. Ele vai disfarçar e deixar os seus poros menos aparentes. Deixar um acabamento de maquiagem mais liso, mais blur, mais Photoshop mesmo, sabe? Ô, pô, vou lembrar vocês. Quem tá assistindo e ainda não deixou um like aí, deixa pra nós, pra ajudar a apagar a produção. Eu imploro. Sério. Eu lembro vocês porque, por algumas pessoas, você vai dizer, ah, é chato, fica pedindo like. É só lembrando mesmo. Porque isso é um feedback que a gente tem de vocês. E ajuda muito aqui na plataforma. A YouTube entrega mais nossos vídeos, sabe? Nossa, é bem visível a diferença. Eu não sei como vocês estão vendo na câmera. Mas aqui, pra mim, pessoalmente, esse lado aqui, evidentemente, tá mais marcado de poros. E esse lado tá mais liso, de fato. E é engraçado. Porque esse efeito tensor que o primer fala, realmente é perceptível. Você sente que a sua pele tá, de fato, sendo... Sabe? É loucura, gente. Só você usando. E com um lado sem, outro com, fica mais fácil ainda de você identificar. Porque desse lado aqui, eu não sinto nada. E desse lado aqui, eu sinto, literalmente, o efeito tensor. Tem alguma outra forma de sentir o efeito tensor? Não, né? Se não é literalmente. Gente, é loucura. Loucura. O que esse primer faz. E a proposta dele é muito legal. Que é uma maquiagem que também cuida. Então, ele tem o Depantenol. Que ajuda a hidratar bastante a pele. E o colágeno vegetal, que também dá esse efeito tensor, gente. Então, você pode usar, se você quiser, até como skincare. Pra vocês terem noção. Sério, Vizela! Gente, é loucura. Pessoalmente, dá pra notar demais. O efeito desse lado com esse lado. Vou ficar só assim pra vocês. Ignorem minha sobrancelha, que ela tá em processo de crescimento, tá? Eu sei que algumas podem... Ai, que agonia da sobrancelha da Gabi. Relembrando os comentários passados. Eu sei, gente. Mas ela tá em crescimento. Vocês vão ter que engolir ela desse jeito. Vendo a diferença? Pesquisa. Parem o vídeo e comentem, por favor. Quero ver vocês comentando, hein? Me contem se vocês estão gostando dessa qualidade de vídeo. Desse novo formato que a gente tá trazendo. Vocês viram que ele tá mais em etapas. Eu acho que, assim, ficou muito mais fácil de você entender. Pra quem é ansioso, como eu. Eu amo vídeo assim, ó. Que é bem divididinho, sabe? Então a gente fez dessa forma pra ficar mais fácil de vocês entenderem as informações e tudo mais. Me contem o que vocês estão achando. A gente tá amando gravar assim, né, Bob? Sim. Fala mais. Tá gostando? Uma coisa que a gente trouxe de novo pro canal é essa produção onde vocês conseguem ver, de fato, o tridimensional. O meu rosto, ele tem luz, ele tem sombra. Vocês conseguem ver a cor real dos produtos, da minha pele, texturas. Gente, e lembrem de colocar em 4K, tá? Colocar o máximo de qualidade que vocês tiverem. Se você puder assistir na televisão, melhor ainda. Que se você quiser ver todos os detalhes do produto de verdade, coloca aí no máximo que você tiver de qualidade. Até porque tem que valer o rim que a gente gastou, né, Bob? A hora da transformação. Aí bota a música da flauta. Essa é a nossa pele com o novo primer da Visela. Usando só a Visela nesse rosto. E este é o lado sem o primer. Eu espero muito que vocês estejam conseguindo ver a diferença. Lembrando que isso daqui não é pra apagar os seus poros. Ele vai disfarçar. Então, ó, se você tiver vendo poros aqui, tá tudo certo. A questão é que ele tá muito mais liso do que esse lado. E o efeito tensor é real. Esse primer, gente, tá disponível no site da Visela por R$44,90. Mas vocês têm 15% de desconto usando o cupom GABE15. E quem gosta de produtos da Visela, já fiz resenha de vários produtos. Então clica aqui pra assistir o último vídeo. E aí